São Miguel, defendem-nos no combate, Rafael, curai os nossos males, Gabriel, trazei-nos a palavra do Senhor, São Miguel, defendem-nos no combate, Rafael, curai os nossos males, Gabriel, trazei-nos a palavra do Senhor, quem como Deus, quem como Deus, Deus é força, Deus é cura, quem como Deus, Deus é força, Deus é cura.